Oi gente mais um vídeo no ar aqui Cigano Igor falando o nosso tema de hoje é surpresa dos destinos para sua vida o que que o destino está trazendo para sua vida você vai mentalizar tudo aquilo que você quer e vamos ver o que que o destino vai trazer para você mentaliza pensa traz para cá toda a sua energia lembrando que é uma tiragem para várias energias então adapte a sua situação adapte ao seu momento de vida tá bom quero lembrar vocês que é uma tiragem generalizada também tá e se você quiser uma consulta apenas com a sua energia o nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá bom e temos também uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é esse aqui que está na tela do vídeo e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vamos ver o que que o destino te revela o que vem para os seus caminhos nos próximos dias traz para cá sua energia mentaliza tudo aquilo que você deseja e vamos ver aqui o que que o destino manda te dizer o baralho cigano revela para você hoje quem que quem quer participar da corrente de Ganesha coloque eu quero nos comentários tá e você vai participar da nossa corrente de oração para Ganesha para Ganesha trazer prosperidade trazer amor trazer felicidade para sua vida basta você colocar nos comentários eu quero tá bom vamos ver aqui o que o destino manda te dizer hoje nesse exato momento aqui tá bom para você que escolheu o cristal da cor rosa e mentaliza tudo aquilo que você quer e vamos desvendar aqui o nosso baralho cigano tá bom se você está aqui não é por acaso universo tem sim uma mensagem para você vamos lá para você escolher o cristal da cor rosa o que o destino quer dizer iniciamos aqui com a chave o destino quer dizer que os seus caminhos estão abertos tá para você realizar o que você tanto deseja chegou o momento de você colher aquilo que você plantou muitos de vocês estão esperando algum tipo de resposta relacionada ao emprego ou relacionado a uma pessoa também primeiro vou falar da área financeira aqui fala que essa resposta que você tanto quer pode ser de um emprego ou de uma prova que você fez tá é um chamado que você está esperando e isso já está prestes a acontecer então aqui a espiritualidade manda você ficar esperta ou esperto não deixe de se preparar para esse momento porque você vai ter a estabilidade que você tanto quer tá você está no caminho certo para alcançar os seus objetivos eu vejo aí o momento de você dar início algum tipo de plano que você vem querendo que você vem desejando está bem próximo de você realizar concretizar esse plano que você tanto quer seus caminhos estão abertos para alcançar um novo emprego um novo tipo de trabalho aonde vai te trazer uma base sólida tá eu vejo aqui abertura de caminhos e estão falando aqui no meu ouvido eu tenho que dizer também para você que está esperando algum tipo de benefício uma aposentadoria também significa que está próximo a sair aquela resposta tá de um processo processo jurídico também está próximo a sair pare de botar barreiras no seu caminho vigia os seus pensamentos o universo aqui fala para você deixar de teimosia deixar de energia ruim pare com essa mania de realmente fechar os seus caminhos com seus pensamentos isso faz com que você carregue o mundo nas costas por isso que as coisas não dão certo para você porque você coloca sempre algum tipo de obstáculo nos seus caminhos tá chegou o seu momento de ter prosperidade chegou o seu momento de ter fartura seus caminhos estão abertos então pare com a mania de botar empecilhos no seu caminho é o recado do universo para você é uma energia que está no seu destino que está chegando para trazer melhorias na sua vida desde que você mude a forma que você pensa está sendo falado aqui para você você vê você terá mais de uma porta aberta mais de um caminho a ser seguido tá você vai poder escolher vários caminhos para você ganhar dinheiro e você a maioria deles vão ser um caminho benéfico você coisas boas pare de botar obstáculo no seu caminho você vai ter uma conversa franca com alguém e essa conversa vai trazer uma estabilidade para você vai trazer sorte muitos de vocês é algum tipo de entrevista é algum tipo de reunião que vai valer muito a pena e aqui pede para você não não ter medo tá entre forte entre com coragem tome uma decisão vá positivo ou positiva para você não ter desgaste para você conseguir sim isso que é seu por direito em outras palavras o baralho cigano está te respondendo aqui vigia os seus pensamentos a única coisa que pode fechar os seus caminhos são seus pensamentos é a energia do destino está trazendo para você o universo está revelando para você através do baralho cigano tá bom isso é na área financeira na área amorosa vem aí momentos favoráveis na hora morou na poucarem na área amorosa para você tem um recomeço com quem você quer isso é para você que está separado o separada de alguém essa pessoa já está vigiando você está começando se aproximar pelos cantinhos tá essa pessoa vai começar você vai começar a que mais notícias dessa pessoa você vai começar a senti mais energia dessa pessoa, tá? Por quê? Porque essa pessoa tem a pretensão de chegar até você novamente. Essa pessoa tem a pretensão de ter um envolvimento com você novamente. E vai chegar comendo pelas beiradas pra poder ter isso. Esse ser humano vem conversar com você, vem te comunicar alguma coisa e pra ver se você vai ter pena, se você vai ter algum tipo de mão amiga pra poder ajudar esse ser humano aí. Eu vejo sorte na sua vida amorosa com essa pessoa ou com outra, tá? Mas é lógico que você vai ter a oportunidade de escolher. Só que muitos de vocês não conseguem seguir a vida adiante porque fica preso ou presa ao passado. E pra muitos de vocês, sinceramente, a energia que fala aqui é que a energia do passado não vai te levar a lugar nenhum. mas como o destino está falando pra você aqui, você quer, você vai ter. Muitos de vocês já era pra estar vibrando uma energia nova, era pra estar com um novo amor aí e as mil maravilhas. Porém, ficam presos ao amor do passado. por isso que a sua vida realmente não consegue não consegue ir adiante, tá? Enfim, faça o que você quiser da sua vida e você vai colher bons frutos, tá bom? E pra você que está conhecendo alguém, essa pessoa também está cheia de interesse em você, tem desejo em você e vejo envolvimento logo, logo pra vocês. Porém, essa pessoa está passando por algum tipo de problema e não vai querer realmente ter nada com ninguém no momento sério. No momento. Mas não tem nada que impossibilita essa pessoa de futuramente ter um relacionamento com você, tá? Só que no momento não espere nada sério com essa pessoa que você está conhecendo. Essa pessoa vai te cozinhar um pouquinho, vai ir bem devagar porque essa pessoa entende que não é o momento de ter nada sério com ninguém. O baralho cigano trouxe pra você essa revelação. Se você aceita, coloque nos comentários o que você achou. Revelação do Cristal Rosa. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação, o seu caso. Tá bom? Lembrando também que é uma tiragem generalizada. Ok? Bom, se não combinou com a sua energia você pode assistir qualquer outro multinho para que você possa ouvir aí o recado do universo pra você. O que o destino quer trazer pra você pra você ficar ciente, né? Deixe o seu nome na corrente de oração pra Ganesha peça prosperidade, peça vitórias, peça bens materiais, peça o que você quiser pra Ganesha na área financeira principalmente que Ganesha ajuda muito. Basta você colocar o seu nome aí nos comentários ou suas iniciais. Você quer participar? Coloque aí eu quero participar, eu quero prosperidade. Eu vou saber que você está ligado e ligada no canal e você quer participar. Pessoal, tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. o WhatsApp é o 2198-655-6776 está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente gostando aí das consultas e eu só tenho a agradecer a vocês. E temos também a consulta completa, hein, pessoal? 30 minutinhos via videochamada ou gravação de aulas. Cristal amarelo, o que o destino quer te mostrar? O que o destino quer te dizer? Vem mais, vem mais pra cá, vem, vem com o cigano Igor. Vamos ver agora o que o baralho cigano vai responder pra você? O que o baralho cigano vai revelar pra você? Mentaliza, traz pra cá a sua energia. Se você está aqui não é por acaso, hein, gente? Aqui tem uma mensagem pra você. Vamos ver aqui com o baralho cigano. Vamos ver aqui o que o destino quer te dizer. Mentaliza aí. Coloca a sua energia aqui e vamos dar início à nossa tiragem do cristal amarelo. pra você... Deixa eu só levantar um pouquinho aqui pra ficar melhor. Vamos lá, ó. Eita aí, que beleza. Agora eu posso chegar um pouquinho mais pra cima. Porque tem gente que é tão fofoqueirinho que é ver as cartas, né? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Você do cristal amarelo aqui. O baralho cigano revela pra você o seguinte. E vem chegando pra você inícios na sua vida aí, tá? Chegando novas oportunidades. Pra muitos de vocês vem um novo amor aí. O destino já está colocando pra você aí um novo amor. Uma pessoa que vai te trazer alegria, felicidade, tá? Essa pessoa aqui chega na sua vida com o propósito de trazer pra você uma cura. Uma cura de algum tipo de problema que você possa ter passado. Alguma mágoa, alguma coisa que faz você se machucar de verdade. E agora chegou o momento de você colher essa prosperidade amorosa. Essa pessoa quando te conhecer ou pra quem já está conhecendo essa pessoa, essa pessoa vai realmente ficar encantado ou encantada com você de uma maneira que ninguém ficou até hoje, tá? E você também. Essa pessoa vem no seu caminho pra ser o seu alicerce, pra ser aquela pessoa que vai pegar a sua mão e vai te ajudar a enfrentar todo e qualquer obstáculo. É uma pessoa que chega demonstrando amor, tá? Dependente da sua vida, se você tem alguém, se você não tem, essa pessoa está projetada pra entrar na sua vida nos próximos dias. Pra algumas pessoas você já até conheceu esse ser humano e logo, logo você vai viver um período de estabilidade. Aqui, gente, o universo está manifestando uma relação amorosa, uma relação séria na sua vida. Um momento onde você nunca mais vai sofrer de amor por ninguém, a não ser que você queira, logicamente, mas aqui está dizendo que essa pessoa vem pra ser a pessoa que vai fazer a total diferença na sua vida amorosa, tá? É algo muito novo que você vai vivenciar. É uma pessoa que vai fazer questão de conquistar você todos os dias. É uma pessoa que vai fazer tudo diferente que você já possa ter passado na sua vida. É um ser humano que chega, mas chega realmente pra abalar o seu mundo amoroso, tá? E aqui fala que você ou essa pessoa vai se arriscar de cara. Eu não vou nem pensar duas vezes. Essa pessoa chega como uma novidade. Gente, aqui não tem nada do passado, não, tá? Esse cristal amarelo é novo amor puro. E muitos de vocês vão morar com essa pessoa em pouco tempo também, tá? Até a possibilidade de você viajar pra algum lugar com essa pessoa pra ir morar com ela ou com ele, tá? Aqui fala que essa pessoa chega pra abalar o seu mundo, trazendo uma estrutura, um equilíbrio, uma estabilidade. É uma pessoa que gosta de conversar, é uma pessoa que se comunica bem, tá? É uma pessoa equilibrada financeiramente, é uma pessoa que tem um bom trabalho ou é dono de empresas, alguma coisa assim, tá? Essa pessoa é equilibrada financeiramente, tá? Mas é uma pessoa que dependente do dinheiro, uma pessoa que vai sim te valorizar. É uma pessoa que vem com algo novo pra você e vai te trazer realmente... Quer ver, pessoal? Presta atenção. você vai até agradecer por não ter dado certo com o falecido ou com a falecida. Porque essa pessoa vai te completar tanto que vai falar nossa, me livrei. É, gostaram, né? Estão rindo, né? Exatamente. Essa pessoa aqui chega pra abalar o seu mundo, tá? É uma pessoa que vocês vão frequentar os mesmos lugares, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa espiritualizada, tá? E vejo você também se tornando mais espiritualizado ao lado dessa pessoa. uma pessoa bem gosta de passear, uma pessoa que gosta de ficar na dele ou na dela, mas gosta de passear. Não gosta de tumulto, mas é uma pessoa que gosta de passear, gosta das coisas boas, e é uma pessoa que vai sim te encantar bastante. Nossa, muito forte essa tiragem do Cristal Amarelo. Muitos de vocês já estão conhecendo esse ser humano aí, tá? Bom, em poucos dias eu tenho certeza que você vai voltar aqui no canal e vai deixar o seu comentário. Vale muito a pena você investir nesse relacionamento, não tenha dúvida, tá? É o novo, mas é o novo com uma estrutura, é o novo com uma base, é o novo que vai fazer tudo diferente que você sempre quis. aqui a espiritualidade só pede pra você não ficar contando nada pra ninguém, aprende a guardar essa língua na boca, é o que está sendo falado aqui, e você vai viver esse amor. Porque poucas pessoas te estenderam a mão, entendeu? Mas você tem uma mania de falar da sua vida mesmo assim, aqui pede pra você não falar nada pra ninguém, até mesmo porque a inveja é um problema, pra ninguém cortar isso. Gente, isso que eu acabei de relatar pra vocês que o Baralho Segundo revelou pra gente vai acontecer em pouco tempo, tá? Muitas cartas positivas, muitas cartas de novidade aqui e muitas cartas de amor, muitas cartas de estrutura. Então, desde já, agradeça a espiritualidade, tá bom? Agradeça, pratique a gratidão pra que chegue até você com mais rapidez. Lembrando, tá? Não combinou com você, assista a uma das outras duas opções. Coloque o seu nome na corrente de oração pra Ganesha, coloque os seus pedidos, se você aceita a prosperidade, o amor, se você aceita o novo, coloca nos comentários. Mas se você quer o velho também, não tem importância, coloque nos comentários, eu quero o velho. Não importa, tá? O que vale é que você atinja o seu objetivo. Cristal Amarelo, gente, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muita gente assiste o vídeo, nem todo mundo contribui se inscrevendo, é uma pena. mas enfim, né? O universo tá vendo aí. Vamos que vamos pra mais uma super tiragem. Baralho Cigano revela o que o destino te reserva. Vamos ver. O universo vai trazer pra você agora tudo aquilo que o destino te reserva. cristal da cor vermelha. O que vem pros seus caminhos aí? Mentaliza, por favor. Lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Você não está aqui à toa. Você estava aí, achou o canal, você que já conhece o canal tá sempre aqui comigo. Tem uma mensagem aqui pra você, pode acreditar. Olha nos comentários aí, já tem gente voltando pra vocês aí. tem sempre alguém que coloca Igor, já voltou, tá voltando. É só ter fé. Entendeu, pessoal? Cristal da cor vermelha. Vamos dar início à nossa tiragem. Baralho Cigano revela o que o destino traz pra você. A carta do coração com a carta da aliança. Quando eu falo, vocês não acreditam? O destino tá trazendo relacionamento, tá trazendo amor pra você. Tá trazendo um período na sua vida aonde você vai vivenciar o amor. Amor familiar. Amor. Amor mesmo entre marido e mulher. Amor em família. Adapte a sua situação. Mas o que tá chegando na sua vida é um período de paz, um período de amor, um período de harmonia. muito de vocês estava passando por dificuldades, por problemas familiares, até mesmo problema de saúde. A espiritualidade fala que está chegando uma energia aonde você vai ficar agora num período mais favorável aonde as boas notícias chegam. aqui tá muito claro pra mim o seguinte, tinha gente aí que estava com problema de saúde ou está esperando algum tipo de resultado. O resultado vai ser um resultado bom, tá? Vai ser um resultado bom pra você, vem mensagens boas. Você vai sair dessa situação, pode acreditar, está sendo falado aqui, tá? Pela espiritualidade. Isso foi só um susto pra você aprender a se cuidar. Muitas pessoas que estão vendo essa tiragem aqui são pessoas teimosas, não se cuidam. Aqui é falado que nos próximos dias você vai viver uma oportunidade de conhecer alguém ou vai ficar com alguém que você conhece ou vai voltar para alguém que vai vir atrás de você. Nos próximos dias vai rolar isso, vai acontecer isso nos seus caminhos. Porém, a espiritualidade fala que a sua intuição já te avisou, já deu sinais que algum tipo de situação não é pra você. Mas mesmo assim muitos de vocês querem arriscar. Perfeito, você pode arriscar. Pra algumas pessoas vai dar bom, vai dar certo. Pra outras pessoas você vai se prejudicar de novo com alguém do passado, tá? Essa pessoa não mudou, não melhorou, tá? apenas está se fingindo de anjo aí, mas não é isso não, tá bom? Isso é pra algumas pessoas, tá pessoal? Por isso que tem que fazer a consulta particular com a sua energia. Mas pra outras pessoas já vale a pena você arriscar. O importante, tá? O que está sendo falado aqui é o seguinte, sua vida amorosa vai dar uma mexidinha aí, você vai começar a ficar mais atrativo, mais atrativa, e você vai ter quem você quer. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo estão saindo com homem casado ou com mulher casada. Você quer? Perfeito. Essa situação um pouco de risco aí te deixa feliz? Ótimo. Não estamos pra julgar, você vai ter essa pessoa de novo. Saiba o que você quer, a espiritualidade vai te dar. No demais aqui, nas outras situações, fala de melhoras na saúde, fala aí que na sua vida as coisas vão começar a se encaixar, as dificuldades, as barreiras estão saindo do seu caminho, aonde a partir de agora as coisas começam a se encaixar de uma forma melhor. Por que isso? Porque você está mais centrada, você está mais centrado, você está mais tranquilo, passou aquele nervoso, passou aquela cabeça agitada que você estava. Respirou, ficou tranquilo, ficou tranquilo, você sempre vai sair, vai achar saída para situações adversas, entendeu? Vem aí prosperidade para você, tá? Vem aí o que você busca, você vai conseguir. Quem está falando para você é a espiritualidade. Você quer, você sabe o que é que eu estou dizendo para você que está vendo esse vídeo. Você quer esse negócio, você vai ter. Está na sua mente, é uma coisa que você projeta, é uma coisa que você já está planejando. Vai fundo que vai dar certo, tá? Essa foi a revelação do cristal vermelho. Cheio de misterinho, pessoal, do cristal vermelho, né? Deixe os seus comentários aí, se combinou para você. Se não combinou, pode falar, não tem problema, escolha uma outra cor. Agora só tem um cristal azul. Deixe o seu nome aqui na corrente, para a Ganesha, tá? Faça os seus pedidos. Se você aceita a prosperidade, coloque nos comentários. Você permite que a prosperidade entre na sua vida? Prosperidade amorosa, prosperidade financeira, o que você quer? Coloca nos comentários aí para que eu possa saber. Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Está na tela do vídeo. A resposta é dada todos os dias de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cigano Igor, o destino está trazendo para você uma novidade. Vamos descobrir juntinhos aqui? Baralho Cigano responde para você o que o destino quer te dizer. Carta do caixão, a carta da lua, a carta dos trevos, a carta da torre, a carta da carta. O que o destino está trazendo para você? O que o universo vai revelar para você aqui? Pessoal, aqui fala o seguinte, tá? Tentaram colocar barreiras e dificuldades nos seus caminhos, mas quem te protege não dorme, tá? Quando as coisas são para acontecer, até o que vem para nos derrubar acaba nos ajudando, né? Ou seja, nos seus caminhos está vindo um período aí de muita sorte, transformação, crescimento, notícia chegando para você, rápido, de alguém que você quer muito na área do amor. Primeira revelação. A segunda revelação. Você está privado da sua liberdade, tá? a espiritualidade trazendo sorte, você conseguindo seu alvará aqui, tá, gente? A espiritualidade falando. Se você conhece, se você está passando por isso, de alguma forma, alguém da sua família, liberdade chegando aí, tá? Outra situação, você iniciando um relacionamento aonde a pessoa não está totalmente solteira ou solteira, tá? Isso vai trazer um certo medo, um certo cuidado, mas vai dar tudo certo. Você vai ter mensagem aí sobre essa situação e vocês vão sair. Para você que quer um momento com essa pessoa, momento. E para você, preste atenção, para você que está esperando um trabalho, ó, início está de alguma oportunidade na sua vida que a espiritualidade está trazendo. Muitos de vocês, à noite, antes de dormir, ficam fazendo pedidos. Ô, meu Deus, eu quero emprego, eu quero alguma coisa, eu quero a espiritualidade te ajudando a conseguir um emprego e rápido. Algum amigo, amigo espiritual ou amigo físico, amigo ou amiga, trazendo uma oportunidade para você ganhar dia nos próximos dias. Sei que você está gostando, né, de ouvir isso, né? A espiritualidade fala para você o seguinte, muitos de vocês em até sete dias vão estar trabalhando. Acredita? Se você acredita, coloque eu acredito nos comentários que eu vou saber que você é da tiragem do cristal azul. Em até sete dias você vai estar trabalhando. Para você que está esperando a resposta, em sete dias. No amor, uma pessoa que você quer, você vai sair. Uma pessoa que você quer ter momentos, você vai ter momentos. Só não fica falando para ninguém, tá? Isso vai ocorrer rápido. E para você que quer um relacionamento sério, essa pessoa chegando nos seus caminhos no próximo dia. Você já conhece. A pessoa que vai ficar com você, você já conhece. Aqui não tem novo amor, não. é alguém que você já conhece que vai virar uma relação, tá? Uma amizade que vai virar uma relação. Você pode até estar conhecendo, mas não é uma pessoa que vai chegar ainda. Para todas as energias aqui, você já conhece a pessoa que você vai ter uma vida amorosa. No mais, é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, mande para o seu amigo, mande para aqueles grupos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Coloque o seu nome aqui na corrente de oração para a Ganesha. Se você quer prosperidade, fale, eu quero prosperidade amorosa. Se você quer prosperidade financeira, eu quero prosperidade financeira. É só você colocar aí que a Ganesha vai te ajudar. Sete dias, pessoas do Cristal Azul vão estar trabalhando, a maioria das pessoas. Gratidão para todos vocês. Um abraço. Emígna do Oriente.